Saber que com apenas 5 Robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como Oni Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisi e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Beleza, galera? Eu vou estar explicando pra você como pega esse Fedora elegante aqui, totalmente de graça no Roblox. O item tem 7500 cópias, beleza? É um Fedora, mano. Bonitão ele, beleza? Vai estar entrando nesse mapa que eu vou estar deixando aqui na descrição. Super Punch Simulator, beleza? Entrando aqui no mapa, mano, é aquele Simulatorzinho padrão, ou seja, ativa aqui, galera. Assim que você entrar no jogo, já ativa o Auto Train aqui, beleza? Pra ele ficar treinando, dando soco pra você sozinho, beleza, mano? E seguinte, aqui no jogo tem as paradas aqui, padrão, né? Pra você resgatar aqui. Tem Obby, caraca? Tem Obby pra você estar ganhando 3x, caraca. Isso aqui eu nem sabia. É basicamente o multiplicador, só que esse Obby aqui, rapaz, mano... Caraca, eu não vou terminar esse Obby aqui, não. Vou estar voltando pra lá, mano. Como é que eu vou estar pro início? Tem as coisas aqui pra você estar coletando também, né, mano? Que vai estar te ajudando bastante no começo. Eu tô com uns petzão, galera. Vai na descrição aí, mano, que eu vou estar deixando vários códigos pra você, beleza, mano? Esses códigos vão estar te ajudando demais. Assim que entrar no jogo aqui, ó, mano, você tem que estar jogando por 120 minutos, tem que abrir 1000 eggs e tem que estar fazendo 8 rebits, beleza? Para estar conseguindo pegar o item, cara, mano. E simplesmente, galera, o jogo aqui não é tão difícil. Pode ver que eu tenho pouco tempo de jogo e é o tanto de coisa que eu tô ganhando, beleza? O tempo é que vai ter que fazer os rebits pra estar recomeçando e tal, beleza, mano? E seguinte, mano. Ah, é, tem o giro de área, o giro aqui também que você pode estar fazendo para estar ganhando. E ok, tem muita coisa nesse jogo, cara. Mano, e já já vou estar fazendo um rebitzinho, mano. Eu não sei quanto que é pra estar fazendo, mas pode estar vindo ali, ó, mano. Acabei de começar o jogo, já consegui estar atravessando bastante coisa ali. Tem um portalzinho no final, só que eu não consegui estar chegando naquele ainda, beleza, mano? E é basicamente as coisas que você tem que estar fazendo. Assim que ele tá no jogo, vai ter as paradas do tutorial pra você estar fazendo aí, beleza, mano? Você faz o tutorialzinho aqui, ó. Ó, tem uma hora aqui, ó. Deixa eu comprar essa hora aqui, ó, mano. Um casinho. Essa de... Eita, pega de um car o bagulho vai pra 50k, mano. Aí não, tem o baú aqui diário pra você estar coletando. Tem o Zeg aqui também, só que eu acho que eu nem vou que tá comprando, né? Porque eu acho que dos códigos deve estar sendo bem melhor, beleza? Ainda fora que quando você estiver fazendo isso, galera, você pode estar desbloqueando aqui o Hugzão aqui, mano. E com o Hugzão vai estar ganhando de graça, vai estar te ajudando, você tá upando bem mais rápido, beleza, mano? E aqui tem basicamente os renascimentos, beleza? Eu vou estar fazendo um aqui, ó. Beleza, mano? Fiz o Tenso aqui, zera meu punch, né, cara? Isso é bastante triste, mas bem de boa, beleza? Obtenha seu primeiro renascimento, ó, já consegui estar fazendo. Aí daí você vai quebrando ali, mano, tá vendo? Ó, bem de boa. Tá conseguindo quebrando isso aqui. E aí, eu já fiz um rebite, mano. Agora falta 7, beleza? Eu acho que a parte mais fácil aqui é estar conseguindo os rebites. O negócio é estar abrindo bastante egg, beleza? Então, eu recomendo você fazer logo os rebites e tudo, mano, pra estar vendo aqui, ó. Eu tô quebrando de boa, atravessando. Já já vai estar chegando uma parte ali. E eu vou estar voltando lá pro começo, beleza, mano? E obviamente, galera, quando usar os cores, vão estar te ajudando demais, beleza? Assim que usar os cores também, você vai estar ganhando algumas poçãozinhas aqui, ó. Beleza? Ah, cadê, mano? Eu esqueci de usar. Ó, aqui, impulsos. Cadê, impulsos? Aqui, ó. Tem a poção aqui, ó, de triple power. Vou estar ativando. Triple gemas, mano. E triple sword, que já já quando for abrir o egg, beleza, mano? Eu vou ativar logo tudo aqui, mano. Eu vou ficar muito nesse jogo aqui. Mas aí, ó, mano. Já consegui estar avançando bastante aqui. Eu tô em qual aqui, ó. Nem sei em qual que eu tô mais. Já consegui recuperar bastante aqui. Deixa eu ver quanto que falta pra eu fazer mais rebite. É 750 pra estar fazendo o próximo rebite, cara. Então, acho que já vale a pena estar investindo nos petzão, mano. E aí, ó, mano. Consegui estar chegando aqui do outro lado. É, só que infelizmente ali não dá pra estar fazendo. Deixa eu ver se eu clicar em comprar. É, não dá, mano. Dessa vez, por que ele me teleportou sozinho, mano? Dessa vez, eu não entendi, cara. Mas é basicamente isso aí que você vai fazendo, mano. Vai jogando o jogo. Você viu que é bastante de boa talpando, mano. É sério, galera. Usa os códigos aí, mano. Que assim... Eita, pega. Usa os códigos, galera. Que assim que você usar os códigos aí, mano. Esses códigos vão estar te ajudando demais, mano. Demais mesmo aqui no game. Quando você quiser diamante aqui, ó, mano. Vai quebrando essas paredes aqui. Você pode estar vendo ali do lado ali, ó, mano. 38, mano. É bem de boa coletar. Fora que você pode estar coletando essas daqui que estão pelo chão. Aí você consegue estar farmando bastante de boa. Pra estar conseguindo, eu estar pegando os pets mais brabo do rolê. Beleza, mano? Tem aqui... Deixa eu só abrir um desse aqui, galera. Pra ver qual que é a força desses bichos. Aí eu ganhei um egg. É, do meu jeito eu ia ter que estar abrindo, né, mano? Deixa eu só estar vendo aqui, ó, mano. Cadê? Pets. 5 vezes. Nossa, estão aqui de 50. É, mano. Dos códigos ali, obviamente, vai estar sendo melhor. Beleza? Vai ser, mano. Dois anos hoje que estão aparecendo a tela. E fui!